Música Vai, meu irmão, velho de avião Você tem razão de correr assim Desse frio, mas vejo o meu rio de janeiro Nasci um aventureiro, simão Pede perdão pela adoração Dessa temporada, mas não dizia nada Quem viu chorando, me frustra, me seda Diz que eu vou levar Vai, meu irmão, velho de avião Você tem razão de correr assim Desse frio, mas vejo o meu rio de janeiro Antes de um aventureiro, simão Pede perdão pela adoração Dessa temporada, mas não dizia nada Quem viu chorando, me frustra, me seda Deixa eu vou levar Música Pede perdão pela adoração Pela duração dessa temporada Mas não liga nada Fica chorando e frustrando pesada Diz que eu vou levando Vem com a que anda aquela vida só E se consegue mais com a notícia boa E se consegue mais com a notícia boa